fala aí galera é sejam bem vindos a mais um vídeo do canal o mj game play pessoal agora vai ter uma fuga aqui de mestre né policia ladrão bora pôr quente aqui nos caras é eu tô começando como policial embora caça o maluco 3 2 1 e foi eu vou pegar ele aqui ó olha aqui ó peguei enchei menino o meu filho fechei ele ó ave maria atrapalha o maluco é isso aí cadê o meu brother para me ajudar mas é uma locademia de polícia mesmo todo mundo atrapalhado aqui e aí mas é um sons mesmo é isso brother fecha ele de um lado fecha ele de um lado que eu fecho ele do outro eu tinha que ter eu achei que eu ia conseguir fechar ele eu devia ter chegado por trás e se eu tivesse chegado por trás eu ainda fechava ele ó e aí eu tô tentando dar o pinote em nós aqui não meu filho aqui o bicho é brabo ó esse carrinho aqui ele até que ele é bonzinho esse que ele tá pilotando ele só roda muito mas quando você vira muito forte mas tirando isso e ele até que não é ruim não oi ele tá indo ó mas nós conseguiu dar uma atrasada boa nele oi ele tá vendo ó e aí vai pegar o checkpoint tudo parceiro ali o brother ele tá dormindo e eu não consigo alcançar ele com esse carro Eita bagaceira velho! Ele só tá lá! Ah, parece que o parceiro meu conseguiu alcançar ele! Isso, encurralo ele em algum lugar aí! Nossa, fiquei preso! Caraca! Fiquei preso ali! Ah, mas nós já deu uma atrapalhada boa nele, viu? Nós fizemos ele perder um tempinho aí! Ó! Rapaz do céu, que tal! Tem doido, maluco! Acho que nós não vamos passar ali, não! Tá muito apertado ali, acho que ele não vai conseguir passar, não! Vamos lá! Aqui, ó! Onde que eu vou pegar ele, ó! Ó! Ult! Ih, ele tá do outro lado! Ah, aquele aqui, ó! Espero que o meu parceiro não bata em mim! Nossa, cara! Esse carrinho aí, ele é ágil, viu? Deixa eu ajudar meu parceiro, ó! Cara, ele tá dando toma em nós, cara! Aí! Bate não! O cara tá dando toma, é bonito em nós, viu? Nossa senhora! Galera do céu! Cara! Esticou bom, viu? Ó! Ai, cadê? Tô fazendo anjo de besta, ó! É, mas acho que ele não vai conseguir pegar todos, não! Porque... Ah, meu filho! Não atrapalha seu amigo, não! Galera, esse carrinho, o vermelhinho, que a gente tá perseguindo o vermelho... Ele roda muito fácil se você virar forte, mas o bichinho, ele acelera que é uma beleza, viu? Ai, ai! O cara fez anjo de bobo, velho! Fez a gente se bater! Acabou! A gente ganhou dessa vez! A gente não conseguiu frear ele, mas nós atrapalhou que ele não conseguiu pegar tudo! Tamo aqui, galera! Segunda rodada! Bora pôr quente lá no outro parceiro! Bora ver se esse outro parceiro aqui é bom! É... Bora ver também se o fugitivo, ele vai conseguir dar o pinote em nós, ó! Ele vai aparecer ali na frente, ó! Já tô no vácuo dele! Ó! Ó! Ih, já começou rodando aqui, ó! Tchau! Obrigado! Já tô no vácuo dele, já que... Ai, caraca! Ih, atrapalhei o amigo aí, ó! Ah, meu filho, o que você tá fazendo, cara? Podia ter ido atrás dele por aqui, ó! Mas pegava ele na reta, ó! Ai, caraca! Nossa, a física dos carros da polícia fica muito estranha aqui! O carro, ele fica muito mais leve! A bunda dele levanta lá em cima e não abaixa mais, não! Caramba! O cara conseguiu dar o tome em nós, hein! Menino, na verdade! Não tô conseguindo alcançar mais ele! Aquele aqui, ó! Esse carrinho aqui, ele é... Ele é pequenininho, mas o bicho, ele... Anda bom, viu! Ó, meu parceiro deu um... Um chega pra lá, amigo, ó! Pegou? Isso! Boa, boa, boa! Ele restaurou! Toda vez que ele restaura, a gente ganha um tempinho aí, né? Ele perde, 20 segundos! Olha lá, ele vai... Nossa, ele vai cair na boca do jacaré, ó! Ele entrou! Ele ia cair na boca do jacaré! Ô, seu Zé! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Ó! 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 Ave Maria! Quase que eu fechei ele, ó! Ó! Tô no... Rapaz! Eu tô na cola do maluco! Acho que ele não vai conseguir muita coisa não, viu! Que nós tá judiando dele, viu! Ó! Prensa ele aqui, colega! Prensa ele aqui! Isso! Boa! Boa! Nossa Senhora! Nós quase fechou ele! Quase, galera! Mas nós atrapalhou ele bastante! Acho que ele não vai conseguir pegar tudo, não! A não ser que ele dá a volta muito grande em nós! Porque... A gente atrapalhou ele bom, viu! Atrapalhamos ele muito, menino! Vai ter uma perdinha significativa aí! Ai! Quase que eu bati nele! E... Bora tentar ficar firme! Ô! Caraca! O que que aconteceu aqui? Ai, ai! Tô todo desgovernado, cara! Nossa! Eu não acredito! Ele já pegou 12 já, galera! Galera! Galera do céu! Esse cara não pode ganhar, não! Nossa! Ele vai passando nos lugares muito estreitos assim, ó! Ai, cara! É difícil, viu! O carro da polícia é uma bosta mesmo? E eu tô achando que ele vai ganhar! Ai, se ele pegar mais um... Ai, caraca! Me driblou! Tô achando que ele vai ganhar, hein! 30 segundos! Ele já deve estar próximo! Eu acho que ganhou! Ah, nem! Ganhou! Mas foi quase, galera! Foi por um pouco! Mas se você gostou, já deixa o seu like! Se inscreve no meu canal pra você não perder nenhum vídeo! Se você não for inscrito! E até o próximo vídeo, galera! Valeu aí vocês que tiraram um tempo pra ver meus vídeos, tá?